Baby Yoda Du-du-du-du-du-du-du-du-du Baby Yoda Foram dias, dias, dos meses, meses E o ano fim do Comemore, comemore Festeja, festeja Quando o novo chegou Festeja é bom demais Em um novo ano estamos Vamos festejar bem mais Vamos festejar, então vamos Sorria, nesse dia é um novo dia Quando o novo já chegou Sorria, nesse dia festeja Quando o novo já chegou Sorria, nesse dia é um novo dia Quando o novo já chegou Sorria, nesse dia festeja Quando o novo já chegou Falhou Fesinha ninda Laszapagos Falhou Falhou Tchau 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 Tchau